Amados e queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, o texto que fora lido no início do nosso culto no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 9 assim nos diz a palavra de Deus e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias não havia visão manifesta e sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar e diz a Bíblia que os seus olhos começavam a escurecer pois não podia ver e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor onde estava a arca de Deus o Senhor chamou a Samuel e disse a Eli, eis-me aqui e correu a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste mas ele disse, não te chamei eu torna a deitar-te e foi-se e deitou e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel e Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste mas ele disse, não te chamei eu filho meu torna a deitar-te porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor o Senhor pois tornou a chamar Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste então respondeu Eli, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor porque o teu servo ouve então Samuel foi e se deitou no seu lugar amados e queridos irmãos, no antigo testamento o templo era iluminado por um grande castiçal com vários braços cada um com a sua lamparina êxodo 25, 31 a 40 relata bem isso esse castiçal também era chamado de candelabro ou menorá servia para que os sacerdotes pudessem realizar as suas tarefas esse candelabro era redondo e tinha sete pavios dez desses caçais ficavam em frente ao lugar santíssimo no templo primeiro livro dos reis, capítulo 7, 49, registra bem isso é interessante notar, amados e queridos irmãos que a lâmpada deveria permanecer continuamente acesa e para que ela permanecesse acesa era ordenado que trouxessem azeite puro livro do Êxodo 27, 20, Levítico 24 e 21 registra essa realidade o melhor azeite era para a lâmpada do templo ou seja, para o candelabro as lâmpadas representam e expressam a presença de Deus no templo mas o texto que nós lemos diz que esse fato que aconteceu foi antes que o Senhor chamasse Samuel para o ministério Eli exercia o sacerdócio em Israel sendo ele o sumo sacerdote os filhos de Eli Ófine e Finéas eram sacerdotes do templo segundo as escrituras sagradas os filhos de Eri eles eram filhos de Belial eles não conheciam e nem faziam o que o Senhor queria o primeiro livro de Samuel 2, 12 registra isto Eli já estava velho ouvia tudo quanto os seus filhos faziam e como se deitavam com as mulheres a porta da tenda da congregação e como desprezavam a oferta do Senhor mas Eli não fazia nada por isso vejam a responsabilidade eles não temiam ao Senhor se deitavam com mulheres a porta da tenda da congregação desprezavam a oferta do Senhor ou seja, banalizavam a oferta do templo do Senhor Eli e o seu pai negligenciou a maior delas que era ouvir a voz de Deus e obedecê-la por isso está escrito no primeiro livro de Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar Eli já não ouvia mais a Deus não discernia mais a voz de Deus o grande perigo quando nós deixamos de discernir a voz de Deus muitas pessoas entendem que atingiram um certo patamar e aquele patamar que eles tinham por tudo aquilo que eles já ouviram pelos dons que eles receberam que é algo vitalício e que nada mais vai acontecer Eli também achava assim até que chegou o dia que aconteceu algo inesperado a palavra do Senhor passou por Eli e foi ter com Samuel mas eu gostaria que você prestasse atenção que Eli negligenciou porque ele honrava mais seus filhos do que a Deus nada pode tomar o lugar de Deus em nossa vida nem a nossa família a nossa família não deixará de ser jamais mas jamais ela tomará o lugar de Deus Eli sabia que seus filhos estavam errados mas Eli pelo amor que tinha para com seus filhos pela honra que ele dava aos seus filhos ele desprezou a voz de Deus Deus fala conosco nessa noite o que poderá estar tomando o lugar de Deus em nossa vida olha se nem a família pode tomá-lo nenhuma outra coisa poderia tomar o lugar de Deus a voz de Deus tem supremacia a voz de Deus está em primeiro lugar nada pode nos deixar fazer de ouvir a voz de Deus Eli honrava mais seus filhos do que a Deus 1 Samuel 2,29 registra isso ele foi negligente na obra quando deixou de repreender seus filhos por amor e temor a Deus ele precisava ter autoridade isso fala muito com todos nós isso fala com a família o chefe do lar o sacerdote do lar o pai e a mãe não pode perder a autoridade com seus filhos com a sua família e é algo muito difícil nos dias atuais por isso que temos feitos orações pela família as pessoas estão entendendo que as coisas de Deus são de Deus cada um pensa como quer cada um tem a sua própria escolha é bem verdade mas enquanto estiver sob o comando seu do seu lar da sua casa exerça autoridade espiritual Deus cobrará de pai Deus cobrará de mãe essa falta de autoridade para com seus filhos e muito mais ainda quando os filhos erram deixam de temer ao Senhor não fazem a vontade de Deus transgride os mandamentos do Senhor e pais não tem autoridade para com eles mas isso fala demais isso fala de igreja isso fala de grupos eclesiásticos fala de ministérios fala de qualquer trabalho que você faça e você como uma pessoa colocada à frente deixa de lado não faz a vontade de Deus não ouve a Deus não corrigem a quem erra e aqui é uma coisa muito importante nós estamos aqui falando no culto de ensinamento e muitos não gostam de culto de ensinamento porque a palavra de Deus ela realmente ela faz ela nos constrange a palavra de Deus é um raio X que faz nos ver os nossos erros pastor eu não gosto porque eu gosto mais de bênção e de milagre não está nada errado gostar de bênção e de milagre eu também gosto mas é o seguinte é a palavra de Deus que nos corrige é a palavra de Deus que nos exorta é a mesma palavra de Deus que fala de milagres eu não posso ser parcial só pegar da palavra de Deus o que eu quero porque normalmente quando a palavra de Deus nos constrange quando a palavra de Deus revela os nossos erros e nos chama para conserto muitas pessoas não gostam talvez ele tinha essa dificuldade de falar uma mensagem que os seus filhos não gostassem uma mensagem que contestasse o pecado e os erros do seu filho pastores líderes nós precisamos atentar para isso se nós deixarmos de pregar a palavra de Deus porque as pessoas não gostam nós vamos responder diante de Deus e quando a gente pensar que está tudo bem que Deus está na nossa vida a lâmpada já se apagou e a palavra de Deus já se foi é o perigo que corre aqueles que foram chamados por Deus para pregar a palavra para ensinar o seu povo de terem medo de falar a verdade muitas pessoas servem a Deus assim como os filhos de Eli como Eli e os seus filhos mas não obedecem ao Senhor fazem a obra de Deus mas não obedecem o Senhor da obra os filhos de Eli cumpriam religiosamente eu vou repetir os filhos de Eli cumpriam religiosamente as obrigações do templo dos seus sacerdotes mas Eli negligenciou a maior delas que era de ouvir a voz de Deus e obedecê-la e aqui eu quero fazer um parênteses há pessoas que se entregam a obra de Deus e fazem tudo certinho religiosamente mas eles já não ouvem mais o Deus da obra nada é mais importante do que Deus nem a obra de Deus é forte essa palavra nada é mais importante do que Deus se para fazer a obra de Deus eu tiver que deixar de ouvir Deus não faça a obra e ouça Deus que Deus vai ensinar você a fazer a obra de maneira correta de nada adianta servir a Deus religiosamente sem nossa vida não tememos ao Senhor há pessoas que eles se dizem crentes eles se dizem cristãos Deus está na minha vida Deus está comigo eu determino mas deles que eles façam o que eles querem tem gente que amarra tudo quanto é demônio tem gente que repreende tudo quanto é vírus até o coronavírus eles saem repreendendo por aí mas só para isso eles tem Deus na vida mas na hora de fazer o que Deus quer eles estão fora na hora dos seus relacionamentos Deus está fora na hora dos seus negócios Deus está fora não adianta servir a Deus religiosamente sem nossa vida não tememos ao Senhor essa também é uma verdade para os dias de hoje há muitos filhos de Eli por aí gente ministrando em muita das nossas igrejas são as pessoas que ministram ministravam até a semana passada e hoje estão nas páginas policiais pregavam cantavam diziam tudo que os outros deviam fazer e agora se descobre que eles não eram nada daquilo que eles falavam filhos de Eli outra verdade é que também existem muitos filhos de Eli por aí meus irmãos gente que se diz fazer tudo religiosamente mas temor ao Senhor zero não teme ao Senhor não cumpre a palavra e o pior não gostam de quem cumpre porque hoje tem muita gente dizendo assim não isso aí não tem mais nada a ver isso aí Deus não está mais ligando para isso as coisas mudaram o fulano de tal é religioso isso é religiosidade não é usa-se até um termo pejorativo é beato não é é ligado em tradições em costume não a palavra é a palavra a palavra continua sendo a palavra mas voltando ao texto meus amados a bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli outra coisa que me chama atenção aqui em que pese Eli já está fora da presença de Deus Samuel crescer com seus filhos porque a mãe dele deixou ele muito pequeno eu não consigo entender Samuel brincando como criança de carrinho de rolemã eu estou contemporanezando aqui né ou de bolinha de gude com outros a não ser com o filho de Eli como é que ele nasce como é que ele cresceu puro como é que ele cresceu sem se contaminar Deus pode fazer que assim como uma garça possa estar em cima do pântano a graça de Deus a unção de Deus na sua vida possa você continuar puro ele cresceu com os filhos de Eli mas que coisa interessante não aprendeu os erros dos filhos de Eli nessa geração que nós estamos vivendo alguém se pergunta como purificará o mancebo o seu caminho com tanta iniquidade com tanta impureza alguém pergunta como pode um jovem cristão não fazer sexo com seu namorado ou com a sua namorada antes do casamento pode a Bíblia diz que os filhos de Eli eles gostavam de uma vida banatizada uma vida para falar o português claro impura diz a Bíblia que eles se deitavam com as mulheres na porta do templo na porta da tenda da congregação e Samuel cresceu com eles vivia na mesma casa fez as mesmas brincadeiras de criança de jovem de adolescente mas Samuel não se contaminou tem uma palavra de Deus para o seu coração você pode não se contaminar recebe essa palavra no seu coração grave na tábua do seu coração esse mundo é impuro esse mundo é sujo mas Deus te chamou você vai navegar você vai transitar nesse mundo e você não vai se contaminar em nome de Jesus mas você precisa tomar uma decisão Samuel tinha uma decisão há um detalhe importante que Eli mesmo estando dormindo e já fora da presença de Deus no texto que nós lemos reconheceu sua situação e ensinou o menino Samuel a ouvir o Senhor e a pergunta que eu faço o que nós faríamos hoje e agora eu quero retratar eu como pastor você como líder de uma congregação você pregador você ensinador você cantor você como pai de família de repente vê alguém que está sob o seu comando alguém criado por você criado aos seus pés e Deus passa de você e vai falar com ele como nós reagiríamos diz a Bíblia que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse era interessante esse detalhe aqui porque era comum Deus falar enquanto a lâmpada estivesse acesa diz o texto sagrado que o menino Samuel desde que fora levado pela sua mãe Ana para ficar no templo ele foi criado e ensinaram a ele o ofício de acender as lampadilhas do templo e aqui diz que ele estava acordado antes que a lâmpada do templo se apagasse se você for ler a história sagrada você vai ver que essa lâmpada não deveria se apagar mas o texto diz exatamente o seguinte e sucedeu e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor onde estava a arca de Deus quer dizer ela não deveria se apagar mas o certo é que ela se apagava porque ela se apagava porque quem fazia isso era Samuel na hora que Samuel dormia ninguém por certo continuava o seu turno e a lâmpada se apagasse não era que Deus não pudesse falar quando a lâmpada estava apagada porque Deus é Deus Ele é soberano mas a lâmpada representava que ainda tinha alguém acordado e se a lâmpada estava apagada é porque ninguém mais tinha como ouvir a Deus para que Deus falar se eu não ouço a voz de Deus a lâmpada representa a consciência de alguém que ouve a Deus se a lâmpada estava apagada todos dormiram Deus ia falar com quem se todos estavam dormindo mas de acordo a ordenança do Senhor a lâmpada não deveria se apagar porque a qualquer momento Deus poderia falar mas o certo é que a lâmpada estava se apagando mas Deus foi falar com quem com quem tinha o costume de acender a lâmpada de acender a lamparina era sinal que tinha alguém para ouvi-lo e quem era que estava acordado quem é que estava com a sua consciência era justamente o menino Samuel que colocava azeite nas lamparinas da casa do Senhor porque para ele e seus filhos isso já era um serviço sem importância há coisas na vida pequenas coisas glórias ao Senhor que a nossa geração foi deixando de lado colocar azeite nas lamparinas eu coloco azeite na lamparina quando eu me coloco diante do Senhor quando eu abasteço a minha vida espiritual eu coloco azeite na lamparina quando eu fomento a minha comunhão com o Senhor coisas que a nossa geração foi deixando de lado nós trocamos esses momentos de oração por momentos de show gospel pastor porque o Senhor fala sempre isso porque Deus parou o show eu já vinha falando isso antes mas agora Deus parou o show e eu ouvia há poucos dias que já cansaram tanto de repetir as músicas começaram a fazer os hinos da harpa em ritmo de rock que já não tem mais o que cantar porque o show não pode parar mas Deus está nos chamando atenção que é tempo de colocar azeite na lamparina e azeite bom não é o caso de hoje aqui mas o primeiro azeite extra virgem era para unção de sacerdote o segundo azeite era para alimentação da casa do sacerdote mas o terceiro era para acender as lamparinas na casa do Senhor azeite bom o menino Samuel colocava azeite nas lamparinas mas para Eli seus filhos isso já não tinha mais importância quando a lâmpada se apagava era sinal que todos estavam dormindo não tinha sentido Deus falar então Deus agora procura quem estava acordado Deus procura quem a consciência ainda houve porque tem gente que já estava com a consciência cauterizada órfano em Finéas os filhos de Eli deitavam com as mulheres a porta do templo faziam o maior uso das ofertas da casa do Senhor mas eles estavam lá naturalmente fazendo tudo sem temer ao Senhor Deus os deixou de lado Deus não olhou para o cargo que eles tinham de sacerdote Deus Deus não olhou para a autoridade já desgastada de Eli Deus dá o seu jeito eu quero pedir atenção para você você que há muito deixou de buscar o Senhor você que há muito governa a sua própria vida você que há muito não ouve uma palavra de ensino você que há muito não dá atenção para regras basilares do Evangelho você que há muito tempo entende que as coisas mudaram e é você que toma conta eu tenho uma palavra para você Deus continua sendo Deus e quando a gente menos espera Deus dá o seu jeito quando a gente menos espera Deus dá o nó e quando você vê ele já passou de você quando a lâmpada se apagava era sinal que todos estavam dormindo não havia sentido Deus falar lâmpadas sem azeite é lâmpada sem energia elas não fazem qualquer sentido eu quero voltar um pouquinho e chamar a atenção do menino Samuel ouvindo a voz de Deus mas ele não conhecia ele vai até ele e fala assim estou aqui o senhor me chamou não, não te chamei volta para dormir e o menino volta e dorme e o senhor o chama de novo e ele se levanta vai direto bate no quarto do sacerdote e fala assim olha o senhor me chamou de novo não te chamei e quando vai pela terceira vez aí ele entende opa tem algo diferente porque ele estava fora da presença mas ele conhecia como é que ele funcionava ele sabia como era que Deus falava glórias ao senhor meu irmão vamos parar um pouquinho aqui o ser humano faz de conta que não sabe o que está acontecendo mas sabe você não é mais quem você era você sabe disso você sabe quando você cantava um hino o que era a presença de Deus na sua vida você se lembra o que era dobrar os seus joelhos e sentir a graça a unção o poder de Deus na sua vida e as lágrimas descerem do seu rosto há quanto tempo você não sente isso e você quer dizer que não tem nada a ver que os tempos mudaram Deus não muda isso é escrito na palavra de Deus passará os céus e a terra mas a minha palavra não há de passar você sabe disso meu irmão Deus está nos chamando atenção nós estamos fingindo que ele mudou mas nós sabemos que ele não mudou ele estava fora da presença de Deus mas ele sabia quem era Deus ele fala você volta e quando te chamar de novo você diga fala senhor porque o teu servo ouve e agora eu quero voltar um pouquinho e chamar a sua atenção será que eu faria isso será que nós obreiros faríamos isso ou nós começaríamos a perseguir esse menino ou nós começaríamos a dizer assim ele é novo ele está assim porque ele é novo ele está acordado até essa hora andando porque ele é novo quando tiver a minha idade não vai orar mais então é melhor você voltar a ser novo ah é porque é crente novo quando ele ficar crente velho ele não vai fazer isso então é melhor aceitar Jesus de novo meu irmão tem gente que quando vê o menino despontar vê Deus falando com o menino começa a querer cortar o menino eu vou usar um jargão aqui deixa o menino trabalhar deixa o menino orar deixa o menino crescer a sua consciência para com Deus se você não está ouvindo Deus falar deixa crescer quem Deus está falando com ele ainda glórias ao Senhor eu não estou falando só de quem prega não de quem dirige estou falando de quem toca de quem faz qualquer coisa na casa de Deus há pessoas que quando vê alguém despontar ele começa a perseguir quer cortar o menino quer cortar pela raiz parece política do mundo a política do mundo é assim quando o sujeito vê o outro despontar antes que chega a eleição ele já corta embaixo quer arrumar um defeito para colocar no jornal quer não, não com Deus não é assim quando o velho para Deus levanta o menino é inexperiente hoje mas vai ficar experiente amanhã aleluia Jesus a primeira vez que Jesus apareceu falando entre os doutores ele tinha apenas 12 anos de idade ele não era um pregador experiente ele era Jesus o filho de Deus mas tinha apenas 12 anos ele apareceu no meio dos doutores conversando com os doutores mas hoje se a gente vê alguém novo mas ele não pode porque é muito novo então ensina ele ele sabia que ele estava fora da presença de Deus ele sabia que ele não estava mais ouvindo Deus falar mas quando ele percebeu que Deus estava falando com Samuel ele falou assim agora menina eu vou te ensinar a ouvir a Deus ele não ficou ressentido ele sabia ele assumiu o seu erro quando o Senhor tem a palavra de Deus para o seu coração Deus ainda está falando contigo porque a lâmpada não se apagou Deus ainda está te corrigindo porque a lâmpada ainda não se apagou e Deus está dizendo é hora de colocar azeite na lamparina é hora de colocar azeite antes que ela se apague porque quando ela se apagar Deus não vai falar mais com você a lâmpada fala da consciência do homem o ser humano tem uma consciência e quando ela ficar cauterizada não adianta mais ainda que Deus fale ele faz de conta que não houve há pessoas que convivem com o pecado e fazem de conta que ele não existe há pessoas que adulteram que mentem que roubam como se nada estivesse acontecendo porque a consciência já cauterizou a lâmpada já se apagou pastor está forte essa mensagem é porque a lâmpada ainda está acesa pode ser que haja um fiapinho de luz mas ela ainda está acesa Deus está te chamando para um conserto antes que a lâmpada se apague se está doendo se você está sentindo não fuja dessa mensagem não fuja da igreja não fuja da palavra pelo contrário se atenha que Deus está te chamando que poderá ser um dia que Deus não fale mais com você e você vai ouvir Deus falando com o outro e você tenha que se conformar como Eli teve que se conformar eu fico imaginando a situação de Eli no seu coração ele pensando assim eu nunca imaginei que fosse acontecer isso eu ter que ensinar o menino que eu vim chegar aqui em meus braços no meu colo e Deus passar por mim não falar comigo e falar com esse menino mas eu vejo um ponto importante aqui quando Eli percebe isso ele fala sabe meu filho agora Deus não vai mais falar comigo agora Deus vai falar com você e vou cabe a mim te ensinar a ouvir Deus falar cabe a mim ensinar você a conversar com Deus e quando a voz te chamar diga fala Senhor porque o teu servo ouve meus amados e queridos irmãos eu não sei como é que está a sua lâmpada eu não sei como está a sua consciência às vezes a lâmpada já está queimada às vezes a lamparina já está sem azeite há muito tempo só que as pessoas não percebem porque quando as lâmpadas elas estão desligadas você não sabe qual está queimada você só sabe que está queimada na hora que você liga a energia porque a lâmpada só é lâmpada com energia lâmpadas apagadas elas são todas iguais as boas e as queimadas elas são parecidas só que a queimada não funciona lembra-se da parábola do joio e do trigo estão dentro da igreja estão no público da igreja estão no conjunto da igreja estão no departamento da igreja só que tem uma que funciona e outra não funciona mas enquanto elas estão apagadas enquanto a energia está apagada ninguém percebe mas não é lâmpada é lâmpada mas não tem energia é lamparina mas não tem azeite e essa é diferente você se lembra das lamparinas das dez virgens? eram dez virgens cinco eram loucas e cinco eram prudentes mas todas elas eram virgens e todas as dez eram páginas daquele casamento mas a coisa só pegou na hora que disse veio o grito vem aí o noivo e o noivo apareceu de madrugada e nessa hora não tinha jeito para sair para a rua de madrugada as lamparinas tinham que estar acesas e o que aconteceu? elas viram que tinham muito pouco azeite e não não como chegaram até onde tinham que chegar e elas começaram a pedir para as outras que tinham se a gente der para vocês vai faltar todas estavam dentro da casa todas tinham lamparina mas só cinco tinham azeite o suficiente elas pareciam comuns é o que diz a palavra de Deus é o joio e o trigo dentro da casa de Deus tem gente que está dentro da casa de Deus mas está já desligado não tem mais azeite e agora eu me lembro aqui de uma de uma fala quase que um adagio pentecostal quando a gente fala olha a fiação a diferença é essa é lâmpada mas não está na fiação entendeu agora? é lâmpada mas não está mais ligado no azeite é lâmpada que já não discerne mais a voz do Senhor lâmpadas boas ou queimadas se parecem quando estão apagadas mas quando entra o azeite quando entra a energia as queimadas aparecem é como o joio e o trigo se parecem estão dentro da casa de Deus todo mundo dá glória a Deus aleluia todo mundo determina mas qual funciona? eu tenho Cristo eu também tenho anda do jeito que quer faz o que quer mas Jesus está na minha vida mas vem cá mas Jesus está na sua vida? como Jesus está na sua vida? Jesus está no meu coração e ninguém pode julgar Jesus disse certa vez em João 8 e 18 eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida mas em Mateus 5 e 14 ele diz assim vós sois a luz do mundo ele diz eu sou e depois ele fala vós sois a luz do mundo e aí quando ele diz vós sois a luz do mundo ele diz assim não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velhador e dá luz a todos que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa o pai que está nos céus morreu a história de ser crente no coração morreu a história de ser como eu digo sempre agente secreto de Jesus não pastor Jesus está no coração isso é que eu importo que eu sei não não ele está mandando resplandecer para que os homens vejam as vossas boas obras há um ditado que diz principalmente no campo do direito que a mulher de César não basta ser honesta tem que parecer honesta não basta parecer não basta ser tem que parecer não basta ser crente tem que parecer crente está aqui está escrito não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se enche a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velhador e dá luz a todos os que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus a única maneira de o mundo glorificar a Deus é ver as boas obras na nossa vida ele ainda fala em João 15 7 a 8 se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós pedireis tudo o que quiser diz e vós será feito nisso é glorificado meu Pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos eu vou partindo para o final dessa simples reflexão antes que se apague a lâmpada na casa de Deus antes antes que se apague a lâmpada no interior do teu coração antes que a tua consciência fique cautelizada talvez você esteja incomodado com essa palavra é sinal que ainda há luz há sinal que você ainda está ouvindo Deus falar mas se você passar desse limite vai chegar o momento que não vai adiantar a pregação mais nada vai fazer porque a lâmpada se apagou porque a tua consciência não vai doer em mais nada há pessoas que erram que pecam estão afundados no pecado e eles acham que são mais crentes do que todo mundo e eles acham que conhecem a Bíblia e ele acha que conhecem a Bíblia eles conciliavam o trabalho com a sua vida dissoluta eles banalizavam a oferta da casa do Senhor faziam mau uso da oferta da casa do Senhor comiam o que não era para eles comer eles tinham casos com mulheres na porta do templo da tenda da congregação e eles achavam que ele era os melhores chegou o dia que Deus falou assim não falo nem com teu pai mais e Deus sem falar com o menino sabe por quê? Deus sempre tem os seus Deus não está na nossa dependência de errar de errar de errar e fazer de conta que não está acontecendo nada chega uma hora que Deus fala chega tem hora que Deus fala acabou não tem para ninguém Deus é Deus e tem tudo sob o seu controle que a palavra de Deus ascoarida em nossos corações que nós entendemos que nós somos a luz do mundo que nós entendamos que Deus fala para isso nós precisamos alimentar a nossa consciência a nossa comunhão com Ele pastor está doendo muito eu vou deixar de ser crente não Deus está chamando a sua atenção porque Ele quer te salvar porque Ele quer mudar a tua vida você caminhos errados você acha que nada é nada mais não faça isso meu irmão você sabe quem você era Ele sabia quem Ele era mas Ele foi dando corda dando corda dando corda até que chegou o dia que Deus não falou mais com Ele mas eu louvo a Deus porque hoje Deus ainda está falando conosco Deus ainda está falando aos nossos corações Deus está nos chamando para um conserto Deus está nos chamando para um acerto por isso eu quero orar com você eu quero orar por você e antes de terminar eu tenho uma fala muito simples talvez você diga assim pastor a minha luz se apagou ou estou como um pavio que fumega a palavra que Deus trouxe através do profeta Isaías era que Jesus quando viesse não jogaria fora o pavio que fumega e nem quebraria a cana trilhada se você se arrepende se você está ouvindo falar e você fala pastor estou tão mal estou tão estressado eu estou tão longe que eu acho que Deus não me quer a palavra ainda fala contigo porque quer te restaurar ele não joga fora o pavio que fumega mas aquele que se entrega na mão dele ele não joga fora não quebra a cana trilhada mas ele restaura mas é necessário reconhecer se colocar nas mãos o Senhor como barro como vaso na mão do oleiro que foi quebrado foi feito de novo faça isso porque Deus ainda está falando contigo Senhor meu Deus louvado seja o teu nome obrigado Senhor pela tua palavra obrigado porque o Senhor chama nossa atenção não não deixe que a luz que a lâmpada se apague Senhor porque nós queremos ouvir a tua voz não deixe Senhor que as nossas consciências estejam cauterizadas a ponto de não discernir o Senhor falando assim como o Senhor falasse com o jovem Samuel continua falando conosco continua falando nos nossos corações continua falando pelas madrugadas pai eu te peço por esse meu irmão que tem ouvido a tua palavra e toma uma decisão nessa hora Senhor se arrepende olha para as lágrimas que rolam do seu rosto olha para esse coração que quer um conserto olha para esse coração que quer dar meia volta Senhor e mudar a situação da tua vida eu peço que entre nessa vida faça o teu sobrenatural faça o teu extraordinário assim eu oro crendo no teu poder e em nome de Jesus amém amém e amém